Olá, eu sou a Tia Maris, stream oficial da Mundoom. Hoje eu vim falar pra vocês aqui sobre o Membro Estrela e vamos conhecer todas as skins que veio e eu também vou adquirir o meu agora. Espero que você adquira o seu também. Bora conferir? Bom, pra gente conhecer tudo sobre o Membro Estrela, o que a gente vai fazer? Vai clicar aqui no Membro Estrela. Aqui a gente vai ver tudo que veio nesse Membro Estrela. Então assim, como eu já tô jogando, hoje é dia 3, desde o dia 1 eu já tô no level 20. Então como eu não comprei ainda o meu Membro Estrela, eu consigo resgatar só a parte de cima. Tá vendo? Já tá resgatado. Agora aqui com vocês eu vou tá adquirindo o Membro Estrela e vou mostrar os outros benefícios pra vocês. Então pra adquirir o Membro Estrela, o que a gente faz? Clica aqui, eu vou comprar esse daqui primeiro, tá? Porque eu jogo muito. E qual que é a diferença dos dois Membro Estrela? Esse daqui, ele vai te dar recompensa no valor de 2.800 diamantes. Escolha uma das 5 skins limitadas do Membro Estrela. Desbloqueia 50 recompensas incríveis obtidas a subir de nível. Então você tem que ir jogando, você vai ganhando XP e aí você vai adquirindo as suas recompensas. A partir do momento que você tá com o Membro Estrela ativado, você vai pegar tanto daquela parte de cima, como da parte de baixo. E ele tem a vigência de 31 dias. A diferença sobre o Membro Estrela normal, o básico e o plus, é pra aquelas pessoas que tem pressa ou que não tem tempo de jogar. E aí a recompensa dele também muda. É no valor de 6.000 diamantes. Escolha uma das 5 skins limitadas do Membro Estrela. Desbloqueia 50 recompensas incríveis. Dia 31. 31 dias de privilégio é do Membro Estrela. Suba direto para o nível 29, no valor de 2.900 diamantes. Então assim, esse Membro Estrela aqui, ele vai te jogar imediatamente pro nível 29. E aí você vai pegar todas as recompensas, tanto da parte de cima, como da parte de baixo. Você pode usar agora um cupom de 20% de desconto para renovação. Então se você tiver algum cupom de desconto, você já pode estar utilizando ele aqui. Então agora eu vou ativar o meu. Olha lá. Aqui a gente vai começar a resgatar todas as minhas coisas, olha. E a gente volta pra cá. E aqui a gente vai resgatar tudo isso. Olha que legal, olha o tanto de coisa que eu vou resgatar. Eu vou resgatar até o level 20. Então aqui nós temos as skins. Então aqui nós temos a skin do Palmonte, a da Uaman, a do Amon, a Kagura e o Vale. Aí, se vocês não sabem qual é o efeito dessa skin, é só você clicar aqui que vai ser direcionado. Eu vou pegar aqui a do Amon pra vocês verem como exemplo. Olha que skinzona linda. Caso tenha que escolher, prefira ser temido ao invés de ser amado. Viu? Prefira ser temido ao invés de ser amado. Então aqui você consegue ver os efeitos da skin. Eu vou reivindicar a do Amon. E as outras eu já tenho também. A gente clica aqui embaixo e reivindica. Olha lá. Agora ela já é minha pra sempre. Show demais, né? O nome da skin é Assassino Cibernético. E aqui eu também ganhei o Croma. Especialista tático. É do Isushin. Olha que lindo. Também ganhou o Croma. Lindão, né? O que mais que eu ganhei? Mas todos esses prêmios aqui. Aqui eles vão pra caixinha de correio. Clico aqui em Usar. Eles vão ser abertos. Aqui eu clico em Confirmar. Então assim, aqui eu já resgatei todos os prêmios. Até o level 1. Aqui os privilégios. Os privilégios você pode estar trocando semanalmente. Alguns heróis que você não tem ainda. Você pode vir aqui e selecionar os heróis. E aí você escolhe eles. E aqui embaixo as skins desses heróis pra você estar utilizando. E aqui você reivindica toda semana. Que você vai estar ganhando também essa borda lindíssima aqui também. Tá? As tarefas. Essas tarefas são os que... É o XP que faz vocês estar upando de nível. Então aqui tem... Obtenha a triple eliminação. Receba 70 mil de dano de uma partida. Joga uma partida usando assassino. E aqui tem vários níveis. E aí você vai upando. O legal do Membro Estrela, além de você pegar todos esses benefícios que eu também já peguei. Você tem essa loja exclusiva que você pode estar resgatando todos esses prêmios aqui, ó. Aqui embaixo tem essas skins maravilhosas que você pode estar resgatando. Eu mesmo, eu não perco um mês. Eu ativo todos os meses. E tem também aqui o fragmento de skin rara. E também é fragmento de herói que você pode estar resgatando heróis com uma certa quantidade. É um herói ou uma skin gratuita na loja. E esse daqui são todos os benefícios. Se você não sabe o que significa cada coisa dessa. Você clica e segura que vai estar mostrando aqui ao lado. Tá vendo, ó. Clica e segura. Muito legal, né. Agora, como eu já resgatei o Membro Estrela. Eu vou jogar uma PTzinha de Amon. Pra afidar com o estilo de skin zona nova. Então eu vou pegar aqui o meu Amonzinho. E já vou colocar a skin. Então o Amon, ele é um assassino. Que tá logo aqui embaixo. Cadê o Amon? Ele é aqui, ó. Olha que Amonzão lindo. Show de bola. Linda demais, né. Aqui você consegue ver todos os efeitos com essa skin zona do Membro Estrela. Lembrando que essa skin é exclusiva. Esse mês de janeiro é do Membro Estrela. E aqui você consegue ver os efeitos usando essa skin. Mesmo se você ainda não tiver adquirido ela. Pra ficar com mais água na boca e querer adquirir ele o mais rápido possível. Então aqui é a passiva do Amon. Aqui é a habilidade 1 dele. Olha que legal. E aqui é a nossa amiga 2. E depois a nossa amiga ult. Ele fica invisível. Olha que legal. A mão é muito roubada nas ranqueadas, hein. Cuidado. Olha lá. Top demais, né. Olha lá. Essa é a ult dele. Que demais, né. Cadê o sorvete pra ver o pidano de Amon? Olha, esqueci do caçar. Como que eu esqueci de usar o caçar? Acredita? Esqueci de usar o caçar de novo, cara. É, caiu. Sete barra dois. Aí Dark, meu Amonzinho. Sica, né. Tem que jogar de Amon? O dia faz bastão dourado nele. Está jogando contra a Batia. Tem. Na moral, vai estacar 50 fragmentos. Qual que é o bastão dourado? MSM, que é dano físico, faz bastão. Tá em físico. Você viu? Que lindo. Jesus, quase que eu morri. Os pósseis são sempre fiéis à sua palavra. Inimigo eliminado. Seu time destruiu uma torre. O sentimento apenas afetará meu jogador. Tia Mouton vai te contratar pra trabalhar fora com essa build. 22 frega KKKKN e tampo. 32 de prazo. Mas não tá ruim não, né Dark? 14 barra 4? Tá bonzinho, não tá não? Ganhamos. Então gente, isso aqui foi uma PTzinha clássica, tá? Diamon com a skin exclusiva do Membro Estrela desse mês. Então não perca essa oportunidade. Adquira seu Membro Estrela. E adquira uma das skins maravilhosas. Eu peguei a Diamon. Então por isso que eu já gastei essa PTzinha pra vocês verem, hein? Caso tenha que escolher, prefira ser temido. Tchau.